Curado serei por Tua vontade, o Teu grande amor Perdão eu terei, curado serei por Tua vontade, o Teu grande amor Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai Tu me amas, meu Pai, Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia 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 Se eu orar Receberei o Teu poder Receberei os Teus milagres Conforme as Tuas promessas Conforme a Tua vontade Porque Tu és o Senhor Se eu me humilhar Diante da Tua glória Me arrepender dos meus erros E buscar o Teu Espírito Sei que o Senhor me atenderá Ouvindo a minha orção Perdão Perdão eu terei Curado serei Curado serei Por Tua bondade O Teu grande amor Eu sei que o Senhor me atenderá 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 Tu me atenderá Eu sei que o Senhor me atenderá Eu sei que o Senhor me atenderá Por Tua vontade O Teu grande amor Perdão eu terei Prado serei Por Tua vontade O Teu grande amor Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia 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 Se eu orar Receberei o Teu poder Receberei os Teus milagres Conforme as vontades Porque Tu és o Senhor Se eu me humilhar Diante da Tua glória Me arrepender dos meus erros E buscar o Teu Espírito Sei que o Senhor me atenderá Ouvindo a minha oração Perdão eu terei Perdão eu terei Curado serei Por Tua bondade O Teu grande amor Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Eu sei que me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai, Tu me amas Meu Pai, Tu me amas Creio em Tuas promessas Aleluia Creio em Tuas promessas Aleluia Então eu terei Curado serei Por Tua bondade O Teu grande amor A paz do Senhor A todos os irmãos Que estão participando conosco Em mais um programa Da Abrace Restauração Somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração Localizada na Avenida Farrapos Número 312 No centro de Porto Alegre Rio Grande do Sul Tem por pastor presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira E por diretor de comunicação Pastor Paulo Roberto dos Santos Estamos aqui com mais uma rodada De profissões Glória a Deus Glória a Jesus Quem vos fala é a irmã Camila E juntamente conosco Está a irmã Aline Vieira Paz o Senhor, Marilu Paz o Senhor, irmã Camila Paz o Senhor A todos que já estão conosco Nesta tarde Glória a Jesus Glória a Jesus Sobre o que nós iremos falar hoje? Sobre a profissão Preparador vocal Glória a Deus Por isso nós convidamos então Nosso amado irmão Ismael Mendes A paz do Senhor, irmão Ismael Paz do Senhor, irmã Camila Paz do Senhor, irmã Aline A todos os irmãos que estão Na escuta desta programação Glória a Deus Eu já estou muito feliz Por ter recebido o convite Glória a Deus Deus é maravilhoso E é misericordioso conosco Glória a Jesus E nós estamos aqui Com 19 participantes Antes de nós começarmos a fazer As nossas perguntinhas Não esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito Para você receber notificações De todos os programas Que nós Que são lançados no canal, né? E também De deixar o seu like Que é muito importante Para que esse vídeo Seja Alcance, né? Alcance muitas pessoas Muitas pessoas Exatamente Com certeza É de interesse De muitas pessoas, né? Aprender-se Aperfeiçoar Principalmente Para a obra de Deus Irmã Camila Então Eu acredito Que muitas pessoas Têm interesse Então divulgue aí Na sua área, né? Com o pessoal da área Do grupo No status E nos ajude Nessa tarde A divulgar Esta programação A divulgar Esta programação Quem sabe, né? Se você ainda não sabe A profissão que você Queira seguir Ou fazer Aqui está Uma grande oportunidade De você saber Um pouquinho mais De cada profissão Então vamos ver Quem está participando Conosco A irmã Érica Mello A irmã Valkyria Finheiro Muito conhecida Aqui no estúdio A irmã Miriam Machado Emily Boneman A escola Da Ilha do Pavão Glória a Deus Glória a Jesus A irmã Tamara Lopes A irmã Ivoneia de Machado O irmão Jonathan Vieira A irmã Erenice Kuyper E a irmã Rosângela Rodrigues Se você tiver Alguma pergunta A fazer para o irmão Israel Não perca Ismael Ismael Dá um nervosismo Enrola o Ismael Para o Israel Glória a Deus Glória a Jesus Não perca tempo Então E faça sua perguntinha No chat Que nós vamos estar Passando para o nosso Irmã Camila Eu acho que tem alunos Do irmão Ismael Aqui presente Estão enganados Ou acertei Irmão Ismael Irmã Valkyrie É isso? Sim Glória a Deus Tem mais alguém aqui? Ou eles estão chegando ainda? Estão chegando Eu já compartilhei com eles Aqui agora Então daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem mais gente aí Glória a Deus Que benção Glória a Jesus Então Irmão Ismael Diga Nos diga O que é ser um preparador vocal? Glória a Deus Preparador vocal Nada mais é Hoje A palavra mais correta Hoje Que estão utilizando muito Agora É muito atual É a questão de coach O que é um coach? É uma pessoa que vai dar instrução Instrução vocal No caso na área de preparador vocal É a pessoa que dá toda a preparação Mostra Como é que a pessoa tem que proceder Quando vai cantar Postura Aquecimento E a forma como vai cantar E expressar Nessa semana A gente está trabalhando Vai trabalhar A aula de respiração Então a gente Começamos Explicando Como é que é toda A estrutura Até a irmã já fez A aula de canto E a irmã sabe Como é que é Todo o processo Primeiro Tu tem que conhecer O teu corpo E aí depois Tu vai conhecendo Todos os processos Ah, é a postura Que tem que ter No palco No palco O que a gente diz É no púlpito A gente fala Porque a gente também Trabalha Não com pessoas Que são evangélicas Mas também pessoas Que não são evangélicas Então a gente Já dá esses termos Mais ou menos técnicos A palavra preparador vocal Nada mais é do que um instrutor Um instrutor vocal Assim como tem O instrutor de autoescola É alguém para ensinar A dirigir É a mesma coisa Com quem é preparador vocal Então a profissão Assim para você Que está assistindo a gente Da forma mais simples Dizer é um instrutor É um instrutor vocal É a pessoa que vai te conduzir Realmente utilizando De forma correta Como é que tu vai ter que proceder A questão da respiração Postura A forma como tu vai colocar a tua voz A tua interpretação Então é mais ou menos assim Um preparador vocal É na verdade um instrutor Glória a Deus Glória a Deus Irmão Ismael Quando que o irmão Iniciou nessa carreira Quantos anos tinha Tinha E quais foram As suas experiências Nessa profissão De preparador vocal Irmã Camila Até muito interessante Irmã Aline Essa pergunta As pessoas mais me fazem Quando a gente vai dar estudo Porque a gente também Ministra estudos Com as experiências de música Então Essa pergunta É a mais rotina Mas eu fico tão feliz Quando me fazem essa pergunta Por quê? Porque para mim Isso foi uma missão de Deus Deus me delegou A fazer isso Como é que a gente vai contar? A experiência É um pouquinho assim Forte até Para mim Porque como é que aconteceu isso? A gente sempre teve Aquele chamado Aquele desejo De louvar o Senhor Então como a gente estava falando Na semana passada Retrasada A gente falou sobre A fisiologia da voz Como é que funciona A questão E tem muita questão A forma de cantar Enfim Além da parte técnica Que a gente fala também Que é a questão de cultura É cultural Aí que nem na aula Eu expliquei para os alunos Ah É questão de cultura Para algumas famílias Que tem algum pai Não sei se a irmã Tem algum músico na família Tem algum músico na família? Lá em casa Todo mundo é uma arranhadinha Todo mundo Em instrumento Tu vê A irmã Aline também? Não Não tem Ninguém canta Ninguém toca violão Não Não Arranho um teclado Assim Mas bem de leve Não eu né Alguém Essa pergunta Porque normalmente Até eu falei para os alunos Normalmente A gente sempre tem alguém Na família Que tem mais um pouquinho De desejo Lá em casa O meu pai Hoje não está mais conosco Mas o meu pai Ele era músico E cantor também Cantava Fazia a mesma coisa Que hoje eu faço Só não dava aula Mas o pai também cantava E tocava violão Então isso já veio de berço Então é uma questão cultural Ou seja Quando eu era ainda Na barriga da mãe Eu já escutava eles cantando Então é a questão Para vocês entenderem É a questão da cultura Só para vocês entenderem A questão da cultura É cultural Assim tu está dentro Da tua casa Se normalmente tem algum músico Ou pai Ou a mãe Músicos Normalmente o filho Vai ter algum ouvido Um pouquinho mais Para a música Normalmente ele vai ter Um pouquinho já De o ouvido interno Que a gente fala Tecnicamente né O ouvido interno Já vai ser um pouquinho Mais aguçado Que as demais Por quê? Porque ele já Desde quando está sendo gerado Ali a criança está sendo Amassageada pela mãe Já está conversando Logo quando ela nasce Quando a criança nasce Já estou falando bem Coisa técnica Mas já logo quando ela nasce A criança já conhece A voz da mãe Certo? Então daí Normalmente é assim O que acontece Eu dou um exemplo disso Que nem lá em casa Eu sou um exemplo disso O pai já tocava E já cantava E a gente participava disso E eu ainda estava No ventre da mãe E a mãe falando comigo Enfim Quando eu nasci Eu já fui A mãe mesmo conta para mim Minha mãe Conta para nós Que o que acontece Já tinha logo de criança A gente já tinha aquele desejo Sabe? O desejo E aí nós somos três Lá em casa Somos três Dois meninos E uma irmã mais nova Nossa E os três têm O desejo Gostam de música Os três são afinados Um O outro também toca violão E eu fui Que um pouquinho mais Se desenvolvi Porque eu comecei a estudar Relacionado a isso Então é muito a questão Da cultura Dentro de casa E assim por diante Não que os demais Não vão ter a possibilidade De aprender Só que para quem Já veio com berço Desde casa Já é muito mais fácil Entende? Então foi exatamente assim Que iniciou para mim Desde pequeno Já tinha o desejo Logo aí Quando eu iniciei Com 16 anos Aí eu vi realmente Que era o meu chamado Dentro da igreja De começar a cantar E comecei a buscar Daí comecei a buscar Mais conhecimento E para você Que está aí na internet Assistindo a gente É sempre importante Você também ter Essa ciência Você Com esse conhecimento De A internet está aí Você pode buscar Um pouquinho mais De conhecimento Claro que a gente Está aqui Pode instruir Não é tudo Que você vai assistir Na internet Que é bom Nem tudo assim Que vai assistir Sobre operador vocal Sobre canto É uma coisa boa Mas procura sempre O auxílio de alguém No meu caso Eu sempre fui Já gostava muito De pesquisar sobre isso Ao invés de estar Pesquisando outras coisas Na internet Eu ficava Em torno disso Pesquisando as coisas E o que acontece Com 16 anos Eu ainda estava Cerrando o ensino médio E é ali que começou O desejo mesmo De estudar De estudar mesmo A questão do canto E daí eu comecei A pesquisar na internet Só que o que acontece Na congregação Onde eu congregava antes Para você entender Isso já é uma experiência Mas para vocês entenderem Onde eu vou querer chegar A questão de eu já Todo mundo já conhecia Sabia que eu tinha Aquele desejo De cantar E gostavam De me ouvir cantar Enfim E até a família Enfim Já estava junto E também Eu me incentivava Muito em relação a isso E a congregação Onde eu congregava Os irmãos já sabiam E eu era como se fosse Um termômetro Sabe Quando alguém errava A pessoa não olhava A pessoa olhava para mim Entendeu Como se eu fosse termômetro Mas não era Isso ali Aos pouquinhos Foi criando Algum sentimento Em mim Que não era bom Eu falo Hoje eu vejo Como não era bom Não era bom para mim E aí um dia Eu comecei Aí Sem querer Quando tu começa A estudar Tu começa a entender Algumas coisas a mais Ah isso aqui está errado Isso aqui está E aí eu comecei a estudar E aí um dia Eu estava no culto E aí eu no culto de juventude E aí estavam dois irmãos E um deles Tem sido gravado hoje E aí eles estavam Tocando violão E cantando E estava uma bênção De Deus o culto E naquele dia Deu um estouro No meu ouvido E eu comecei a escutar Tudo desafinado Mas pensa Escutar do nada A pessoa que compreende A questão da afinação Que é um dos processos A questão da afinação E eu escutei Deu um estouro E eu comecei a escutar Tudo desafinado E aí me deu um pânico E aí eu fiquei apavorado Gente Meu Deus E agora Aí eu Fiquei ali Orando E clamando Deus como assim Os irmãos cantam bem Estou ouvindo Estou desafinado E eu ficava até Ai Deus Todo mundo se amaravilhando E glorificando E eu só ouvindo Tudo errado E aí eu fui pra casa E aí Vocês acreditam Que eu escutava Até o playback desafinado? O CD desafinado? Jesus Eu fiquei apavorada Eu entrei em parafusos Imagina alguém que entende E do nada Pum Perder toda a questão Sensibilidade Pra música Toda a questão da afinação E eu fiquei apavorado Daí eu comecei a aclamar O Senhor Isso ninguém sabia Eu não contei pra mãe Não contei pra ninguém Fiquei só eu e Deus Ficou em torno de Acho que alguns dias Assim E aí eu comecei a orar Deus Por favor Na minha maior sensibilidade Deus Por favor O que está acontecendo comigo? Dentro do meu quarto Orando E aí eu estava no meu quarto E o próprio Espírito Santo de Deus Me falou Falou comigo E aí disse pra mim Ismael Se essas pessoas que não sabem Essas pessoas que não tem Estão cantando desafinado Ou estão cantando Da forma que eles estão cantando É porque eles não têm conhecimento É porque eles não têm conhecimento E tu com todo o conhecimento Que tu tem Tu não transmite isso pra eles Tipo Já foi um aperto Do próprio Deus ali Em mim Daí como é Se tu tem todo o conhecimento Por que tu não ensina eles? Né? Se eles estão cantando desafinado Se eles estão cantando em peste Se eles estão sentados Se eles estão pulando Quem é tu pra dizer Que ele está bom Quem recebe o louvor sou eu Glória a Deus Gente Foi uma coisa muito forte Dentro do meu quarto E eu orando E falando com Deus E daí ali Começou E agora Deus agora Por favor O que eu vou fazer agora Com todo o conhecimento que tu tem Passa pras pessoas Transmite pra elas E aí ali Deus colocou um sentimento de mim Pra eu ensinar Colocou um sentimento de mim Pra eu ensinar as pessoas E aí começou o desejo Começou a vir O conhecimento E aí naquele quarto No quarto mesmo Pedi a Deus misericórdia E realmente voltou A minha afinação de novo Voltou E aí eu glorifiquei o Senhor Mas já entrou no chamado Entende Realmente é um chamado de Deus Mesmo começar a dar aula hoje Ou ser preparador vocal Que é a forma mais técnica de falar Ser preparador vocal Não é em vão É por causa de um chamado de Deus Porque Deus realmente Eu vi Porque as pessoas hoje Não sabem cantar Às vezes a irmã que já fez A aula de canto Sabe que Aí por causa de algum conhecimento Às vezes a gente até já sabe Alguma técnica Só que porque Algum conhecimento Algum ajuste que tu tem que fazer Faz isso Coloca aqui a projeção assim Né O tom Vai trabalhando a questão do ouvido interno Faz no pianinho ali Os vocalizes E vai trabalhando isso Teu ouvido interno Então é assim que É As pessoas às vezes Cantam desafinada Que é o que eu mais pergunto Ah Ismael Mas é a pessoa Que canta desafinada Será que ela tem jeito Com certeza Tem solução Com certeza Tem solução Só que é a questão De tu trabalhar A questão do ouvido interno Irmão Ismael Lá em 1 Pedro 4.10 Diz o seguinte Servi uns aos outros De acordo com o dom Que cada De acordo com o dom De acordo com o dom Que cada um recebeu Como bons administradores Da multiforme graça de Deus Ou seja Deus deu algo Para o irmão Né Não para o irmão ficar Para o senhor E tampouco Para ficar olhando Infelizmente É que nem o irmão diz Eles olhavam para mim Com certeza Aquilo gerou um sentimento Irmão Usou de muita sinceridade Gerou um sentimento Que não foi bom Ao ponto de ter Que ter uma experiência Com Deus Para não entrar Num caminho Inclusive de queda Porque a gente sabe Que a palavra Deixa bem claro Que se a gente Se querer ser E se ensoberbecer O senhor O próprio Deus abate Então a vontade de Deus E Deus tem um caminho Em tudo E deu uma experiência Para o meu irmão Foi sensível A voz do Espírito Santo De Deus Que naquilo que o irmão Recebeu Que é o que a palavra De Deus diz Que nós devemos Servir conforme Aquilo que nós recebemos E Deus entregou isso E hoje graças a Deus O irmão Tem cooperado Na música Na superintendência Da juventude E servindo com o dom Que recebeu Da parte de Deus E a gente faz aquilo Com tanto amor Porque Que nem eu falo Nas minhas aulas E até para quem A gente dá uma instrução A gente dá Alguma instrução E aí eu falo Irmãos É a questão De compartilhamento Não que eu sei Alguma coisa a mais Mas eu estou compartilhando O meu conhecimento contigo Compartilhando para ti E eu não Quer dizer que eu sei Às vezes é porque Eu estudei um pouquinho mais Mas tu mesmo pode Eu vou aprender Alguma coisa contigo Com certeza Tu vai aprendendo Um com os outros Com certeza Então é assim que funciona O reino de Deus É assim Exatamente E quanto mais tu ensina Mais conhecimento Exato É bem assim mesmo Glória a Deus E eu não sei Se já foi respondido Eu acho que já Mas o que motivou O senhor a seguir Essa profissão E ela exige Muita paciência Irmã Camila Assim Isso é uma coisa Que a gente trabalha Gradativamente Quando Deus colocou Antes dessa experiência Eu não tinha Tanta paciência Mas após a experiência Que Deus me deu E daí Deus é soberano Ele é maravilhoso E ele já colocou Mais esse sentimento Em mim E eu preciso ter paciência Aos pouquinhos As pessoas Cada uma Não quer dizer que Eu vou ensinar para um O fulano E aí para o outro Vai ser a mesma coisa Não Exatamente Tem que ser diferente Então cada um Absorve de uma maneira Assim como Nos cultos Alguém pega uma mensagem Cada um absorve De alguma maneira Exato Nós trabalhamos Na escola E isso é muito Compreensível Irmão Ismael Cada aluno É um aluno Cada um pega De uma forma Com método Com uma explicação Ninguém é igual Sim Irmão Ismael Tem duas perguntas Aqui Que eu acredito Que já entra Que o irmão Dá aula Sim E teve uma irmã Ela é de Quaraí A irmã Tamara Lopes E ela perguntou Se o senhor Dá aula online A irmã Elisandra Elisandra Silva Perguntou Tem como Aprender online? Glória a Deus Aleluia Sim É possível É possível A gente estar Agora Dando Bastante aulas Online Também O ideal Na verdade É ser presencial É ser presencial Dar aula presencial Mas hoje A internet Está nos possibilitando Grandes coisas Hoje tem aplicativos Maravilhosos Aplicativos Aplicativos Zoom Meet E outros Mas só que Qual que é a nossa ideia Na verdade A nossa ideia É dar aula online Mas de alguma maneira A gente estar Pelo menos Uma vez ao mês Sei que às vezes É um pouquinho mais difícil Ou a cada dois meses Estar junto com o aluno Então é um pouquinho De desgaste Que dá Mas a gente Está trabalhando Mais ou menos assim A gente ter o contato Com o aluno O aluno vem De repente Para cá Ou a gente vai Até ele Entende? É de alguma forma Para que o aluno Também possa aprender E a gente ter Ter aquele Por que que acontece? Na aula online Vocês que já assistiram A aula online Até agora A internet Esses programas Nossa Está facilitando muito isso Mas aprende Isso é a mesma coisa Só a questão De tu ter um foco Tem que ficar focado Eu quero aprender Fico ali Aquelas horas Que eu fico dando aula Em torno de A gente dá aula Em torno de 55 minutos 55 minutos É voltada Para aquele assunto Vou falar sobre postura E sobre algum outro assunto Fico focado naquilo Então a gente não deixa Perder o foco A gente fica focado naquilo E já vai também Trabalhando a questão Da parte prática Porque a parte mais interessante Claro que a parte teórica É importante Porque a gente precisa conhecer Dar o basamento Aquilo que a gente está falando Mas para cantar A gente divide Em torno de 20 25 minutos A gente divide Para a parte teórica Que o restante Para a parte prática E aí a parte prática A gente fica analisando Ele vai mandando Feedback para nós Pelo WhatsApp Está facilitando muito A internet facilitou muito Manda feedback para nós Ah, faz um ajuste aqui Canta assim Canta assim Então a gente vai Das maneiras A gente vai se desdobrando E consegue dar aula online A irmã Elisandra Passar todo o conhecimento Passar todo o conhecimento necessário Em torno de dois anos Mas tem algumas pessoas Que não precisam Dos dois anos A gente faz Para dar todo o curso Em torno de dois anos Dois anos e meio Mas algumas pessoas Já tem o desenvoltura E já pula Algumas etapas Na frente Então daí a gente já vai E daí conversa A questão da gente Conversar com o aluno E ver a necessidade Eu acho que um ano É o suficiente para ti E a gente vai passando A questão de ser preparador Ou coach Ou instrutor vocal A gente trabalha dessa forma Mesmo que depois O aluno não venha A gente não venha Dar mais aula Para ele A gente vai dando Algumas dicas A gente vai acrescentando Sempre na vida Para o aluno Vai estar sempre desenvolvendo Tem técnicas sempre novas A irmã que faz aulas Vem chegando Sempre tem as técnicas básicas Que a gente utiliza Questão da respiração Postura Mas tem algumas Técnicas que estão chegando Que facilitam Essa questão do Belting Outras coisas Que estão chegando a mais E a gente vai acrescentando No conhecimento E tranquilamente A gente vai passando Para os alunos Vamos ver se tem mais Alguma perguntinha A irmã Marli Colocou ali Uma observação A irmã Marli Alves Paz, oração e união Eu lembro do irmão Ismael Muito pequeno Cantando Junto com Junto com Um jovem menino Glória a Deus Pela vida do irmão Ismael Tem vários comentários Pode ler para nós Irmã Lina Glória a Jesus Glória a Jesus Temos muitos Glória a Deus Aqui Aleluia Irmã Tamara Irmão Ismael Esse aqui já leu Sobre aula As perguntinhas já Vamos procurando aí A irmã Tamara Lopes Está conosco São pessoas que foram Entrando depois A irmã Carla de Lima Ribeiro Entrou depois O irmão Paulo Barreto A irmã Ana Paula Mendes Da área Criciúma A irmã Maria Aparecida Irmão Danilo Lopes Também Irmã Izely Ribeiro Alguém para dizer Quando você se emitou Na risos Votou Quem votou isso? Irmã Izely Ribeiro O irmão Ezequiel Pinheiro Também está conosco Glória a Jesus Cláudio Amiro Rodrigues Franciele Bittencourt A irmã Izely botou Maravilha Abraço Manulelo Glória a Deus Abençoe Silvana dos Santos Da Abracipampa Está conosco Leozin Ketlin Prisca Benacu Glória a Deus Cristina Nascimento Pampa A gente conhece ela Pampa na Conectada Kézia Michele Soares de Souza Glória a Deus Pampa também Ana Cristina Trindade Também está conosco E Marli Alves Glória a Deus Irmão Israel E quem quiser ser Um preparador vocal O que precisa fazer Que curso Tipo assim Tanto eu Quanto alguns irmãos Aqui da sede A gente fez um curso De especialização Especialização Para dar aula O primeiro ponto É receber aquilo Que a irmã também falou A questão do chamado Porque não é uma coisa Que exige um pouquinho De dedicação Exige um pouquinho De paciência Tem que ter a destreza De ser As irmãs As duas dão aula Também As duas trabalham Não Nós trabalhamos Na secretaria Na secretaria Mas tem a questão Da desenvolvedura Vocês sabem Que a questão Do desenvolver Com as crianças Já tem algumas coisas Que vocês precisam trabalhar Com as crianças De tal faixa etária Tu já sabe Como é que tem que trabalhar Ou com as crianças Mais adolescentes Tem forma de trabalhar Então daí Tu tem que ter Essa sensibilidade De trabalhar Com determinadas faixas etárias E aí A questão Que eu digo Paciência Que a gente tem que ter Não é A questão é O que acontece Nem sempre o aluno Que depende O que acontece Para cantar A irmã Camila Sabe muito disso Que a questão De a gente ficar Depende muito Do estado Que a gente está A questão De como é que vai estar A tua voz Naquele dia O nervosismo É uma barreira Que a gente precisa vencer Que tu precisa trabalhar Então daí Nem sempre o aluno Vai estar 100% Na aula Às vezes Tu tem que ter Essa sensibilidade Ele não está muito bem A voz dele Realmente não está muito boa Não vou exigir dele Então a gente diz A questão de paciência Mais em relação a isso Às vezes Tu quer administrar aquela aula Mas tem que ficar Um pouquinho mais de tempo Aquele determinado assunto Para que o aluno Também Venha desenvolver Da melhor forma possível Então por isso Que a gente fala Tem que ter Essa paciência Que a gente diz Entre aspas E aí Buscar especialidade Especialização Eu fiz Um curso De canto Numa escola Aqui Em Porto Alegre E aí Lá A gente Depois fez Um intensivo Também Um intensivo Para dar Todas as Noções A gente fala Como noções Noções De canto Eu não sou formado Ainda em canto Não sou formado Em canto Em uma faculdade Mas a gente é A gente tem Certificado Enfim Da escola Mas o principal É uma coisa Que é importante É aquilo que a irmã falou Ter o chamado Ter o chamado Para buscar E aí Tu realmente Quando tu vai assistir Uma aula Quem te deu aula Ou os irmãos Que já tiveram Você verá Aquele professor Tem uma didática Maravilhosa Tem uma didática Consegue expressar E o aluno Consegue absorver Aquilo Que não adianta Tu dar uma aula E o aluno Não atender nada Então precisa O aluno Principalmente Entender tudo aquilo Então a gente está buscando A questão da especialização Precisa pelo menos Ter uma especialização Para te dar aula Para te dar aula Tem que ter uma especialização Em si E buscar o conhecimento Até porque tem que ter Todo aquele cuidado Na hora de fazer os exercícios O aquecimento Se não Exato Eu lembro também Na questão de cantar Com a garganta Exato De cantar com 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 o diafragma Com o diafragma Exatamente E toda essa questão Senão tu estraga Todas as tuas pregas vocais E qual o tempo De duração Ismael Desse curso Desse curso intensivo É Para receber certificado Normalmente Em torno de Na verdade Eu comecei a fazer O meu Durou em torno De três anos Três anos Eu fiz E aí depois Teve o intensivo E aí eu fiz Mais esse intensivo Então fiz esse intensivo Daí já Em torno de quatro anos É quase um período De graduação Eles na verdade A escola em si Que a gente começou A se trabalhar Eles estão buscando Agora a parte técnica Já para ser Um curso técnico Então futuramente Se eles já abrirem Já as vagas A gente já vai entrar Porque já estamos Há algum tempo Já avançado nisso Aí só vai lá E faz o curso Para só certificar isso E para quem quiser Fazer aula Tem algum número Para deixar Alguma coisa Tem Os irmãos podem entrar Em contato Até a gente está Com os nossos horários Bem reduzidos Agora A irmã Camila sabe Que coisa bem puxada Mas assim Tem algumas observações Depois E aí o número Para contato Se vocês quiserem Entrar em contato Depois conosco É 981-63-7094 Então aqui a área 51 981-63-7094 Esse é o nosso Número particular Você pode entrar Em contato conosco Na medida do possível A gente responde Os irmãos E vai estar dando Toda a instrução possível A questão de horários disponíveis Valores E como é que é Toda a nossa forma De trabalhar Deixa eu ver Tem uma pergunta A irmã Elisandra Silva Diz assim Digamos o básico Meu filho tem 10 anos Louva muito Paulo Neto Na igreja Acho que seria De grande investimento Ao menos para aprender Algumas técnicas Para louvar E louvar No coral Das crianças Na igreja Se a gente quiser Investir para ele Digamos uns 6 meses Tem como? É possível A gente precisa Na verdade O primeiro ponto É avaliar Precisamos ver Como é que está A questão Porque é aquilo Que a irmã falou A questão de A gente precisa O aluno Ele precisa Conhecer Conhecer Todo o seu organismo Porque é a questão De que tu não pode Mutilar o teu organismo Se tu cantar Da forma correta Tem que ver A questão da textura vocal Então tem que ver Onde ele está O nível dele A questão de Projeção Da voz dele Porque a questão De 10 anos Se é menino Tem a questão A menina também Mas tem a questão Da mudança da voz Tem que ter todo o cuidado Então precisa ser analisada E tem que conversar Com o aluno E junto com os pais Aí a gente consegue Dar um norte É verdade O número do irmão Ismael Está no chat Para quem quiser A irmã Aline Vieira Colocou Irmão Ismael Irmão Ismael Vamos louvar a Deus Um pouquinho Amém Glória a Deus O Senhor pode tomar A liberdade Para louvar o nome do Senhor Glória a Jesus Aproveitar Que o irmão Ismael Está conosco No programa Glória a Deus Glória a Jesus A gente está um pouquinho Debilitado da voz Mas a gente Ontem a gente passou Um final de semana Abençoado Lá na área Bom Jesus E A irmã já esteve Na Bom Jesus também E sabe como é que é Glória a Deus Irmão Leandro Dias Exatamente Início ao fim Mas o irmão Leandro Dias Foi uma bênção Mas foi uma bênção E vamos aqui Adorar ao Senhor A gente tem Uma composição nova Que a gente lançou No canal da igreja E tem falado muito conosco Irmã Aline Irmã Camila Que a gente não sabe viver Sem a presença de Deus É impossível viver sem Ele E aí essa canção Ela saiu num momento Num pico muito alto Da pandemia Essa composição saiu Eu estava no meu trabalho E estava orando ao Senhor E eu estava lembrando Deus Quantas pessoas Iniciaram a caminhada comigo E hoje já não estão E na pandemia Aconteceu muito disso Eu vi muitas pessoas Que não estavam Nem conseguindo respirar E perguntavam O que está acontecendo Eu não estou conseguindo Nem respirar É muita luta É muita pressão E aí acabaram desistindo Da fé A gente tem várias pessoas Nossos amigos E aí o próprio Exatamente Infelizmente E aí o próprio Espírito Santo De Deus falou comigo Relacionado a isso É impossível Tu viver sem a minha presença Na tua vida Então a gente Começou a escrever E fizemos uma oração E saiu essa composição E você que está aí No seu lar Vai adorando Juntamente conosco E deixa ele falar contigo Aleluia Quanto mais busco de ti Se eu estou perto de ti Mais de ti eu encontro Quando me lembro Que sou o pecador O miserável homem que sou Mas de ti eu preciso Não é assim meu irmão? Eu preciso de ti Eu não saio daqui Sem a tua presença Toca-me Abraça-me Com a tua presença Eu não sei viver Sem ti Meu Deus Sem a tua presença Preciso de ti Para respirar Não sei viver Sem a tua presença Cante na tua casa Não sei viver Sem a tua presença Cante na tua casa Não sei viver sem Tua presença Não sei viver sem Tua presença Eu não sei viver sem Ti, meu Deus Sem a Tua presença Preciso de Ti para respirar Não sei viver sem Tua presença Cante conosco Eu não sei viver sem Ti, meu Deus Sem a Tua presença Preciso de Ti para respirar Não sei viver sem Tua presença Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Nós não sabemos viver sem a presença de Deus É impossível Podemos saber tantas coisas, mas se nós não tivermos a presença de Deus Nós não somos nada Aleluia Glória a Deus Irmão Ismael Diga-me Para aqueles que estão nos assistindo Que por acaso não sejam cristãos Nós cristãos Nós oramos para saber a Deus que profissão seguir Se é da vontade de Deus Mas e para aqueles que não são cristãos Como saber se Como saber se essa profissão Se realmente eles querem essa profissão Como identificar se realmente é a vocação deles Primeiro ponto a ser avaliado, irmã Camila Obrigado por essa pergunta O primeiro ponto que precisa ser analisado, irmão E essa pessoa que Tanto para quem é evangélico ou quem não é O primeiro ponto é tu ter aquele desejo O primeiro ponto é ter aquele desejo Ah, eu quero aprender a cantar Então tu já vai sentir aquele desejo de querer aprender Para quem não é crente O primeiro ponto é tu Ah, eu quero chegar naquele meu objetivo Que nem a gente vai fazer uma faculdade Quero chegar naquele objetivo Não quer dizer que tu vai ser o preparador Aquele mestre Mas se tu buscar conhecimento Tu vai adquirir Então aí o primeiro ponto é tu ter aquele desejo De querer ensinar Querer ensinar Uma coisa é tu querer ensinar E uma coisa é tu desenvolver Ser cantor Outro ponto Mas ser preparador Primeiro tem que botar os sentimentos dentro de ti Ah, gosto disso Porque é realmente aquilo que a gente já tinha comentado Precisa ter uma série de De coisas Requisitos que são Quais são? Tem que ter paciência Tem que ter todo Uma destreza para ensinar Não é qualquer um que pode ensinar Precisa conhecer Então o primeiro ponto é tu conhecer O meu objetivo é esse Quero preparar as pessoas A ser um cantor Vamos lá Então a gente precisa Vamos buscar esse objetivo Mas aí precisa Porque aí tu vai ter que se dedicar Um tempo de Um tempo precioso Para ti Realmente Ah, preciso me dedicar A tal Porque não é uma coisa muito simples É, precisa se dedicar Para ti Tu vai ter várias Uma série de exercícios Para passar para eles Tu vai ter que Quando te fizerem perguntas Tu vai ter que Com precisão Tu vai ter que Falar para eles Ou ser um pouco Ser, né Ser humilde também Para Ai, não sei Mas posso te trazer Uma resposta mais Mais coerente Entende? Glória a Deus Glória a Deus Mais alguma pergunta Irmã ali? Ah, curiosidades Assim, né Pode perguntar O que que São vários, né Fatores Mas na questão Da alimentação Líquidos Questões, assim Que podem gerar prejuízos E também Que podem auxiliar, né Na hora de cantar Você poderia falar Um pouquinho a respeito disso? Posso Posso E até eu conto Uma experiência minha, tá Que é assim que a gente Tem um pouquinho de tempo ali Mas assim, ó É Me perguntam, né Ah, gelado É bom Tomar uma água gelada Assim O ideal O ideal é tu tomar Uma água Com temperatura ambiente, né Não molha minha água Não molha minha água Não, o que acontece Tem algumas pessoas Se tomam sorvete Tomam Ou Tomam água gelada Mas aí ela já tem aquela coisa Ah, eu boto Na boca E daí Espero chegar a um nível E depois ingerir É o que muitas pessoas Fazem também, né Normalmente quando Ah, tô Tô cooperando em algum lugar Né Tô cooperando em algum lugar E alguém me dá Uma água gelada E aquela água tá Numa temperatura E aí Ah, eu tô cantando Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um pouquinho ela Ou boto na boca Espero ela ficar Em ter o outro ambiente Depois ingerir Então eu tenho que ter Essa sensibilidade Preciso olhar, né Meu Deus Isso aí não é Que nem no caso Quando eu antes Eu cantar Vou contar uma coisa Que eu falo Para os meus alunos Que é uma coisa minha Eu não posso Tomar leite Antes de cantar Por quê? Porque é uma coisa Minha Eu não posso tomar Não aqui no Nescau Posso tomar Nescau Mas não é uma coisa Que me ajuda Entende? Mas tudo que não me ajuda Eu já me Já não flotou Ah, comer chocolate Ah, qual é que é o problema Do comer chocolate, né A gente gosta de chocolate, né Sim É uma coisa boa, né É muito Mas o que que acontece Antes de cantar Se eu comer muito doce Eu comer chocolate Isso faz com que a minha saliva Eu salive demais E aí é ruim, né Imagina tu ficar toda hora Cantando com aquela saliva Na boca, né Gente Então é desagradável, né Então tem que cuidar Então é questão da Ah, já falaram A irmã já deve ter ouvido Ah, mas maçã ajuda Ajuda Uma coisa que ajuda Mas não O que que acontece, gente O trato vocal Toda faringe, laringe Onde tá toda a tua estrutura Do reprodução Do reprodução da voz O que que acontece Nada entra ali Se entrar ali Vai te machucar Ah, vai entrar uma maçã Não vai entrar, gente O que que acontece A questão de tu mascar A maçã Tu mastigar a maçã Todo aquele processo Já é um exercício Que tu faz de articulação Primeiro ponto Questão da limpeza Da limpeza Aí tem uma questão química Que eu não sei falar Com tanta propriedade Aqui pra vocês Que tem uma questão química Do suco Da O muco Da maçã Juntamente com a tua saliva Que faz com que Dá uma Faz uma boa limpeza Tá Então essa é Uma dica que eu dou Por isso que é bom Comer maçã Antes de cantar Ela não vai comer Um monte de maçã Gente Não Coma maçã Com moderação Ai, gengibre Ai, vou comer gengibre Ai, ajuda Olha O gengibre em si Ele é anestésico Então não é que não É bom Não é que não é bom O ideal mesmo Tá aqui Tá aqui Uma água Não precisa mostrar O nome Porque a gente não tava Não tava fazendo Publicidade pra nós Mas uma aguinha Uma água É ótimo Que é realmente Que vai hidratar o teu corpo Tem que ser o melhor amigo Do cantor Exatamente Fica ali do teu lado Ali a tua mão Que nem eu fui Com ministrar Semana passada A gente tava em Marau Realmente com a superintendência A gente começou a ministrar Os estudos de música E ai eu já Minha garfinha d'água Já tava Já não tinha mais Os irmãos estão preocupados Comigo Toda hora Eu me dava Um copinho d'água Que tava falando E dava Comigo d'água Mas eles realmente Entenderam né Que ele ali é o que É o companheiro Do cantor De quem vai estar ministrando Então Água Já falei sobre água Maçã Gengibre Chocolate Não é o ideal De comer chocolate Spray Pra botar na boca Esses dias a gente tava Cantando num retiro Falar rapidinho Tava num retiro E aí tava um spray E aí o irmão Foi cantar conosco Num retiro Imagina Sabe o retiro O grupo de louvor Vocês participam dos Retiros da sede também Sabem que a coisa é Uma evolução né E tu tem que cantar E aí o pregador já pede pra te cantar E tu já vai Tem que né Ou os congressos Que no final de semana Já teve evento aqui né Sim Imagina se os irmãos já Botavam toda hora Spray ali Spray tem doce né É doce né Então é como se fosse Uma pastilha né Não é bom Então é melhor tomar água Irmão foi botar Mas já gravou né Já começou a salivar demais Daí já deu problema E daí Não deu certo Não deu Aquela experiência Não foi legal pro irmão né Mas é o que é o ideal O ideal é água e fazer os exercícios Fazer os exercícios Se preparar vocalmente Antes de ter um processo De cantar Ou até mesmo ministrar né Pregar né O pregador também utiliza A questão toda A estrutura né De reprodução da voz né Então alguns pastores Já me procuraram também Estão fazendo algumas dicas comigo A gente tá passando isso também Porque pra pregar gente Também né Tu fala bastante Vocês já viram aqueles irmãos Que ficam Estão pregando Porque Deus salva Você já deve ter ouvido isso E fica aquela Não né Tu precisa né Colocar a tua respiração no lugar E fazer tudo da melhor forma possível Amém Glória a Deus Então irmão Israel Irmão Ismael Misericórdia Senhor A gente já tá acostumada Minha Camila Fica tranquila Eu agradeço muito A sua participação Amém Foi muito produtivo Nós temos irmãos Aqui conosco Que entraram um pouquinho mais tarde A Nori Nayane Essa eu sei que foi sua aluna já Já foi Já foi A Nori Miriam Rampinini E minha aluna Sua aluna Glória a Deus Pastor Márcio Oliveira Do Distrito Federal Oh maravilha Glória a Deus Está conosco a irmã Salete Da Silva Irmã Maria Luisa Cláudia Lettning Acho que é assim que se diz Eu não sou muito boa com pronúncias Então me perdoem Irmãos Mas nós agradecemos A participação Do irmão Ismael Amém Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigado Por lembrar da gente Glória a Deus De nos explanar De nos ensinar De dar dicas Cuide da sua saúde vocal Você pode se dizer assim Exatamente isso Da sua saúde vocal O número do irmão Israel Já está no chat Se você tiver dúvidas Se quiser fazer aulas Valores Enfim horas Horário né Aulas online Você pode mandar mensagem Para ele Ele vai estar disposto A lhe responder E neste momento Irmão Ismael Eu peço que o Senhor Nos leve a Deus Em oração Amém Glória a Deus Vamos estar orando Você que está aí Na sua casa Curve a tua cabeça E vamos estar Orando ao nosso Deus Obrigado Senhor Por esta oportunidade Eu sei que diversos irmãos Estiveram conosco E aqueles que vão assistir ainda Abençoa Pai Deus sabe o sentimento Do meu coração Sabe o coração Da irmã Aline Da irmã Camila Que estão aqui Senhor E é o sentimento De adorar Nosso coração É voltado a te agradar Muito obrigado Por esta rica oportunidade A todos os irmãos Que estão na escuta A sua programação Abençoa Senhor A cada um deles Tu sabe Senhor Que quem completa A nossa adoração Senhor É o próprio Espírito Santo De Deus Aquilo que a gente Não conseguir fazer Aquilo que a gente Não conseguir ministrar Senhor Que eu sei que o Senhor Completa Senhor Senhor assina Tudo aquilo que a gente Vem fazer Abençoa os teus filhos Aqueles que tem desejo De aprender Aquele Senhor Que tem desejo De ensinar Também Senhor Eu te peço Senhor Esteja com ele E abençoa Cada um dos irmãos Que está nessa programação Senhor Muito obrigado Por esta oportunidade E fica conosco Em nome de Jesus Amém 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 Em tuas promessas Aleluia